Está precisando comprar um ferro de passar roupa, mas ainda não sabe qual modelo escolher? Assista este vídeo até o final e confira a nossa lista com os 5 melhores ferros de passar roupa custo-benefício para 2024. Selecionamos cuidadosamente os modelos mais vendidos e bem avaliados no mercado, garantindo uma análise minuciosa de cada ferro de passar roupa em termos de qualidade, funcionalidade e custo-benefício. E para facilitar sua compra, incluímos o link mais seguro e com o melhor preço disponível no mercado para cada modelo na descrição e no primeiro comentário fixado. Começaremos pelo quinto lugar. Ferro de passar roupa Vapor Philips Valita Preto, série 5000. Este ferro oferece um desempenho excepcional para manter suas roupas impecáveis. Na cor preta e com uma potência de 2000 watts, ele esquenta rapidamente, garantindo resultados eficientes dia após dia. Seu vapor constante de até 45 gramas por minuto é ideal para remover os amassados mais leves, enquanto o vapor extra de até 200 gramas penetra profundamente nos tecidos, facilitando a remoção dos vincos mais difíceis. Sua base especial Stinglid Plus desliza suavemente sobre qualquer tipo de tecido, sendo antiaderente, resistente a arranhões e fácil de limpar. Além disso, o ferro conta com a função CalClean integrada, que remove o acúmulo de cálcio e impurezas, garantindo um desempenho duradouro. Com o modo Eco, você ainda pode economizar até 20% de energia sem comprometer a eficiência do aparelho. Com cabos rigorosamente testados para máxima segurança e durabilidade, este ferro oferece velocidade, economia e segurança em um único produto. Possui uma avaliação média de 4.7 estrelas de 5 com base em mais de 539 compradores reais do produto. E seu preço varia entre R$ 440 a R$ 499, no entanto, utilizando o link fornecido na descrição, você conseguirá adquiri-lo pelo menor preço do mercado. Antes de continuar, quero pedir para deixar seu like e se inscrever no canal para não perder as avaliações exclusivas que são realizadas toda semana. No quarto lugar, temos o ferro de passar seco e vapor da Electrolux, SE60. Este ferro com base Soft Glide Cerâmica proporciona uma experiência de passar roupas sem complicações. Sua base antiaderente desliza facilmente sobre qualquer tecido, removendo vincos com eficiência. Equipado com um cabo inteligente, oferece um encaixe perfeito, garantindo durabilidade e facilitando o armazenamento do ferro após o uso. Com a opção de funcionamento a seco ou a vapor, é possível escolher entre dois níveis de vapor ou utilizar o ferro sem vapor. Seu reservatório transparente de 250 ml permite acompanhar o nível de água em tempo real, enquanto o sistema antigotejamento evita vazamentos, mesmo em temperaturas mais baixas, mantendo as roupas livres de manchas. Ele vem com recursos adicionais, como vapor extra e spray, tornando-o ideal para passar roupas na vertical, diretamente no cabide. Seu design inteligente remove impurezas nas saídas de vapor, garantindo um desempenho excelente a cada uso. Com precisão no acabamento das roupas, é perfeito para passar entre os botões das camisas. Combinando praticidade e eficiência, este ferro é a escolha ideal para manter suas roupas impecáveis e bem cuidadas. Possui uma avaliação média de 4.7 estrelas de 5 com base em mais de 5.300 compradores reais E seu preço varia entre 139 reais e 90 centavos a 189 reais, no entanto, utilizando o link fornecido na descrição, você conseguirá adquiri-lo pelo menor preço do mercado. Não se esqueça, se decidir comprar algum produto mencionado nesse vídeo, adicione o item ao seu carrinho de compras imediatamente para não perder o preço promocional. Em terceiro lugar, temos o ferro de passar a vapor Oster antiaderente. Este ferro champanhe branco da Oster, com potência de 1.200 watts, é a solução perfeita para quem busca eficiência e praticidade no cuidado das roupas. Equipado com uma base antiaderente, ele desliza 40% mais fácil e rápido, tornando o processo de passar roupas muito mais ágil. O jato de vapor contínuo permite que você passe suas roupas tanto na horizontal quanto na vertical, garantindo que elas fiquem impecáveis e bem alinhadas. O sistema corta-pingos oferece tranquilidade e segurança, evitando manchas e marcas indesejadas nas roupas. Além disso, o ferro conta com um sistema anticalcário que prolonga a vida útil do aparelho. A avançada tecnologia dos microfuros de passagem de vapor facilita seu dia-a-dia, permitindo que o ferro deslize suavemente sobre os tecidos, preservando os fios e requerendo menos esforço. O jato de vapor é versátil e funciona como um vaporizador vertical, ideal para desamassar roupas diretamente no cabide. Com um botão de spray e um reservatório de 240 ml, o design do ferro é funcional e elegante, oferecendo uma experiência de uso superior. Possui uma avaliação média de 4,7 estrelas de 5 com base em mais de R$ 1.490 compradores reais do produto. E seu preço varia entre R$ 119 a R$ 159, mas através do link disponibilizado na descrição, você conseguirá comprá-lo pelo menor preço do mercado. Lembrando que, se por algum motivo você não gostar de nenhum dos produtos apresentados aqui neste vídeo, deixaremos na descrição e fixaremos no primeiro comentário um link que o levará para uma página com diversos modelos, cores e preços diferentes de ferros de passar roupa. No segundo lugar, temos ferro de passar roupa seco Black Decker, VFA. Este ferro de passar cromado com base de alumínio na cor preta oferece alta qualidade e desempenho excepcional no cuidado das suas roupas. Equipado com um seletor de 7 níveis de temperatura, ele permite ajustar a intensidade ideal para cada tipo de tecido, assegurando que suas roupas sejam passadas sem risco de danos. Além disso, a tecnologia Polpa Botões evita acidentes, mantendo as peças intactas durante o processo. Com um cabo anatômico que gira 360 graus, o ferro proporciona conforto e estabilidade ao ser manuseado e ao ser apoiado em pé. Este design prático e eficiente é ideal para simplificar o seu cotidiano, entregando resultados impecáveis, seja para camisas, calças ou vestidos. Seu excelente desempenho e o controle frontal de temperatura máxima permitem desamassar até os tecidos mais difíceis de maneira rápida e eficaz, garantindo que suas roupas estejam sempre em perfeitas condições. Possui uma avaliação média de 4,7 estrelas de 5 com base em mais de 6.020 compradores reais do produto. E seu preço varia entre R$ 147 a R$ 179, mas através do link disponibilizado na descrição, você conseguirá comprá-lo pelo menor preço do mercado. É importante ressaltar que os valores promocionais dos produtos mencionados neste vídeo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Portanto, caso decida por um modelo específico, recomendamos adicionar ao carrinho imediatamente para garantir o melhor preço. Em primeiríssimo lugar, também da Black Decker, o ferro de passar roupa com vaporizador FX3060. Este ferro com cores azul e branco, possui uma base antiaderente Ceramic Gliss que proporciona um deslizamento suave sobre os tecidos, evitando que o ferro grude. Com um eficiente sistema antigotejamento, ele evita vazamentos de água quando está frio, garantindo uma experiência de uso mais segura e prática. Possui um cabo anatômico com rotação de 360 graus, oferecendo maior conforto e estabilidade ao utilizá-lo. Sua tecnologia de vapor vertical é ideal para alisar pequenas rugas diretamente no cabide, facilitando ainda mais o processo de passar roupas. O spray frontal ajuda a umedecer e remover rugas teimosas com facilidade. Com o ajuste de intensidade de vapor, você pode controlar a quantidade de vapor de acordo com o tipo de tecido, proporcionando um acabamento impecável. Para melhores resultados, lembre-se de encher o reservatório de água antes de ligar o vapor e ajustar a temperatura conforme o tecido, garantindo roupas bem passadas e higienizadas. Ele possui uma avaliação média de 4,7 estrelas de 5 com base em mais de 3.230 compradores reais do produto. E seu preço varia entre R$ 160 a R$ 199, mas através do link disponibilizado na descrição, você conseguirá comprá-lo pelo menor preço do mercado. Então, conseguiu encontrar o ferro de passar roupa que atende às suas necessidades? Espero que, com as opções apresentadas, escolher o ferro de passar roupa se torne mais simples para você. Confira os links na descrição para encontrar o melhor preço e faça sua escolha com tranquilidade e confiança. Agradecemos por assistir e até o próximo vídeo.